E olha isso aqui, em Paranaíba, uma idosa é presa por... Ela estava continuando um comércio, quer dizer que já estava antes, continuando um comércio de drogas. E isso ela continuou depois que o filho foi preso pelo mesmo crime. Então passou... Legado da família. É legado da família, muito bem, Ricardo. Vamos ver com o Alex aí. E uma idosa de 70 anos foi presa na tarde da última terça-feira por tráfico de drogas. Um mês após o filho dela, de 27 anos, também ter sido preso em flagrante pelo mesmo crime. Segundo a investigação policial, após a prisão do rapaz, a mulher continuava a vender as drogas em um estabelecimento localizado no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. Segundo investigações da Polícia Civil, mesmo com a prisão em flagrante do filho, informações davam conta de que a idosa prosseguia com o comércio de entorpecentes, motivo pelo qual se deu a representação pela prisão preventiva dela. Além disso, a Polícia Civil também pediu a interdição do estabelecimento comercial, o qual era ponto de comércio de drogas. A prisão preventiva da mulher foi decretada após representação pela Polícia Civil e também parecia favorável do Ministério Público, considerando que após investigações, durante um inquérito policial, foi apurado o que ela realizava juntamente com o seu filho, preso em flagrante no mês anterior, a venda de drogas em um estabelecimento comercial. Na tarde da última terça-feira, a equipe do Setor de Investigações Gerais, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão e o mandado de interdição temporária do estabelecimento. A mulher foi conduzida até a delegacia de polícia, onde permanece à disposição da Justiça.